O meu pai queria demonstrar que a vida prática é melhor do que a teoria. Eu penso que juntar as duas coisas é o ideal, mas eu estou a contar o seguinte, o rei foi fazer uma visita às tropas, mais ou menos em Lisboa, e a rainha foi fazer uma visita à universidade, ou recassei ao palácio, depois do jantar, fizeram-se a conversar, o que é que tinham visto, o que é que não tinham visto, e a rainha vinha maravilhada, diz a rainha, vem encantar com os estudantes, que não quer saber os conhecimentos, o que eles sabem, o que eles... estão ali grandes homens, isso se comparar com os meus soldados não é nada, os meus soldados resolvem todos os problemas, são muito mais espertos que os meus estudantes. Não, diga, eles nem sabem, queres ter a prova? Vamos fazer uma aposta, vamos. Tu mandas vir o estudante mais inteligente que vai lá na universidade, e eu mando vir um soldado qualquer aqui de Cavalier 7, e tu vais ver. E assim foi. A rainha mandou o seu oficial às ordens, a ir lá à universidade, dizer para o estudante mandar-lhe o estudante mais inteligente que ele lá tivesse. E assim foi, mandou-lhe um, que já estava até a pensar em ser ministro. Ministro, nem que fosse da defesa, né? De maneira que... De maneira que... Mandou-lhe um muito inteligente. E o rei disse-lhe ao oficial dele também às ordens, tu vais aqui a Cavalier 7, e dizes ao... O comandante comandou um soldado qualquer, um... Mande cá um soldado. Assim foi. Bom, veio o estudante, o reitor, o pessoal que era mais inteligente, mandou-lhe ao estudante. E veio um soldado que, por sinal, era Contorípo. Vocês já sabem o que é Contorípo. Antigamente, na tropa, não havia os... os carros de combate, não é... os carros eram puxados por cavalos e por moados, e os homens que guiavam esses animais eram chamados Contorípo. E quem ia para Contorípo eram sempre aquelas pessoas mais... mais... mais raúdes de compreender de aprender a instrução é sempre... Contorípo se cozinheiros. Eu fui para o cozinheiro. Mas também foi cozinheiro. Mas é que fui mesmo para o cozinheiro. Os maridos iam sem mal para conduzir para o cozinheiro. De maneira que sempre mandou-lhe um Contorípo que, por sinal, era aquilo lá em três. Então, é verdade. A rainha diz assim para o estudante, primeiramente, olha, toma lá, esses 20 mil reais, não é só para reis, não é mais 20 mil reais, e vais-me comprar. 10 mil reais de nada e 10 mil reais de nanada. Os estudantes ficam muito e cavacados. Não podia dizer que não, a rainha, a pessoa vir com a rainha, falou pela cidade fora, perguntava, entrou de lado, vocês têm aqui nada, não é nada, isso é, estás maluco, o quê? É uma encomenda que a rainha fez, que é que ele compre 10 mil reais de nanada. Correi tudo, não conseguia encontrar. Voltou para trás, me desmossi, disse, a sua alteza, a sua real, a sua real, a sua real, desculpe, mas, eu não conseguia, a encomenda que, não conseguia, não. bom, fica-se nessa sala. Depois, o soldado, a rainha, disse, pronto, toma lá, olha, tu, o soldado, toma lá, esses mil, 20 mil reais, e vai-me tu comprar, 10 mil reais de nada, e 10 mil reais de nanada. Ele olhou assim, para a rainha, assim, aquece gozo, já te dou. Mandei, quer reclamar, vêsse embora, a primeira trabalha, que viu logo ali, na caçada da ajuda, então, mandou vir um copo, macinho de tabaco, maçã, estrapear logo, os 20 mil reais, pronto, e agora, comeu e bebo, fumou uma cigarrada, começou assim a pensar, e agora, como é que é que eu vou, zé nas caixas, e o que é que ele olhou, e viu, viu, em cima da, de uma das talhas do vinho, um bocado de cortiça, e diz assim, para o tabanero, ó amigo, você é capaz de me dar, um bocado de cortiça, aquele bocado de cortiça, está ali em cima da talha, assim, diz, então, porquê que você quer isso, se você pudesse, eu agradecia, ah, está na, estou-me lá, estou-me lá, estou-me lá, estou-me lá, estou-me lá, estou-me lá, dou-me um bocado de cortiça, mano, ia-se embora, o teu bocado de cortiça no bolso, e ia-se embora, vinha andando, pensando, quando ele vinha, já quase chegava ao governo do palácio, vinha, vinha, tão pensativo, que nem olhava para o chão, catacrua, tu pensou numa pedra, ó, é o mesmo tu que vais, olha, apanhou-a, e meteu-a no bolso, e foi-se embora, chegou ao palácio, arrinha, vê alguma coisa, comecei, que ultimamente tinha falhado, disse, então, conseguiste, consegui, mas preciso que me traga uma vacia, grande, cheia de água, não é? Lá chegou para a cozinha, para as aias, lá vê a aia, com uma vacia grande, cheia de água, pegou-o na cortiça, pôs em cima de água, só, nada, nada, quando na pedra, a pedra foi, não, nada, não, nada, está a viada, a rainha ficou muito furiosa, disse, é, isto não é parvo, homem, isto é que é o mais perto, vê um borra-botas, consegui resolver, então, mandaram vir outro, mandaram vir outro, que fosse mais inteligente, que aquilo, e então, veio outro, prometo dizer, outro soldado, veio outro soldado, que por causa, era atrás dos montes, vê, diz a rainha, toma lá, 20 mil reais, vais-me comprar, 10 mil reais de ais, e 10 mil reais de uís, 10 mil reais de uís, não, o estudante, ficou me derrubado, sem saber, não, quer comprar ais e uís, não, andou, passando lá de fora, perguntando, entre droguarias, entre outro lado, nem contava os ais, nem os usei lá, nenhum, pronto, voltava para trás, para o palácio, para o palácio, é morrecido, lá no Tizés, é, sua real maçã, sabe lá, sua alteza, não conseguia contar, nem, diz a que é, que você, sua alteza está a brincar comigo, não, estou a brincar, chamou, onde é que é que o salário, lá veio o 31, ele lá, lá, lhe deu, de 20 mil reais, diz, vais-me arranjar, 10 mil reais de ais, e 10 mil reais de luz, assim foi, o botão de montando, xuxa, senhor, vem a fora, mas, o botão de montando, como não fumava, o que é que fez, veio um copo, na tabela, comeu maçã, e comou um posto, para mandar a namorada, e foi-se embora, tem vida dele, bom, encantado, foi-se embora, foi-se para dar uma voltinha, até o Jardim, ver se via a espelha, sabe o que é uma espelha, não sabe, porque é uma espelha, no tempo, os namoros dos soldados, eram com as criadas de servir, as criadas de servir, chamavam-se Spera, a precisar de um ambiental banco, e eu atrás, a senhora, a senhora, muito importante, está à frente, e a desgaçada, com a cesta, atrás, com o ambiental banco, e a chamada Spera, normalmente, os soldados, eu por cá, não moro, mas quando lá, a filha sabe, não vai apontar as coisas, que ela sabe, mas é que, era até, assim foi, estava a ver passar a Spera, no Jardim, e a pensar, como é que é que vamos, a desenrascar, com esta brincadeira, e então, olhou assim, viu um canteiro de rosas, e uma navalhinha, foi lá, colheu um bocado de rosas, montei no bolso, colheu outro bocado de rosas, montei no outro bolso, e lá, vem o caminho do palácio, chega lá, diz a rainha, está, conseguiste, consegui, mas você, a sua alta é que tem que tirar, aqui no meu bolso, a rainha, foi a ficar na senhora, foi o que é, não tem a mão, ficou, coisa, ai, e foi aqui do outro lado, ui, está a viada, e assim, assim, conseguiu levar a rainha, com os estudantes, que eram mais espertos, do que, com os soldados, apesar de não saber ler, que eram mais práticos, mais espertos, que os estudantes sabiam ler, esta só contava o meu pai também. que os estudantes sabiam ler, bom, Obrigado.